E aí, pessoal, tudo bem? Gente, seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês a bancada que eu fiz aqui pra minha oficina. Na verdade, fiz uma bancada bruta, realmente gigante, pesadona. Não era pra ser uma bancada linda de cinema, era pra ser uma bancada bruta, funcional, de marceneiro de verdade e que precisa de um monte de coisa, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês, eu vou começar fazendo ao contrário. Eu vou começar mostrando a bancada pra vocês, tudo que eu coloquei, como ela tá feita. Depois eu mostro parte do processo, um resumo dessa história toda, porque, na verdade, a história é muito longa. Essa história eu contei para os meus alunos da comunidade Mestres da Madeira em, acho que, 12, 13 aulas da bancada mais alguns vídeos complementares de coisas que estavam acontecendo e que eu precisava mostrar. Então, realmente, assim, foi uma série incrível que eu mostrei pra eles. Eu detalhei tudo, os problemas, as dificuldades, as soluções que eu busquei, cada decisão que eu tomei. Fui contando tudo pra eles. É um verdadeiro reality show dessa história da bancada. Mas pra vocês, eu vou mostrar aqui no YouTube um resumão pra vocês entenderem parte do processo e, claro, pegar a sua inspiração, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando a bancada e depois, sim, eu mostro pra vocês o processo de fabricação. E, é claro, mais imagens dela também no final. Por que não? Então, bora lá. Bom, gente, essa é uma visão geral, então, da bancada. É uma bancada bem grande. Ela tá com 1,95m de comprimento, 73 de largura. E a altura é proporcional aí à sua altura. Então, tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição sobre esse assunto também de altura de bancada, tá bom? Então, eu não vou falar de altura aqui agora. Bom, então, o que eu fiz aqui, ó? Ela tem três morsas. Tem morsa com vontade. Essas morsas são da FC Metal Assos. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição pro vídeo e pras morsas, tá? Pra você conhecer lá o trabalho deles, que é muito legal. E, bom, então, ela tem essa morsa aqui na cabeça, tá? Ó, tá aqui. Tem essa morsa vertical, certo? Que tá aqui. Aqui tem mais uma morsa, nessa lateral de cá. Então, três morsas aqui, certo? E eu ainda vou colocar depois alguns bent dogs aqui, alguns dogs aqui. E mais aqui no tampo pra poder travar peças compridas e tal. Aqui no pé também eu vou colocar alguns bent dogs pra apoiar as peças longas que vão ser travadas naquela morsa ali. Por baixo eu não fechei nada. Tá? Não fechei. Porque eu queria deixar um visual mais limpo assim mesmo. E aqui nas peças, pra vocês terem uma ideia, ó. Olha o tamanho dessa peça aqui, ó. Isso é eucalipto, tá? A gente só tingiu aqui. Mas é eucalipto com uns 14, 15 centímetros aqui, quadrado. Toda no parafuso. Então, o tampo sai. O tampo sai. E essas laterais maiores também saem. Então, montado mesmo, fixo. São só as laterais menores, mais estreitas, que eu posso transportar facilmente. Então, tudo desmonta pra ser transportado. Tá, joia? Então, ó. É isso. O coxo aqui ficou no formato orgânico, porque o tampo é manga. Então, a estrutura é eucalipto. Nas morsas eu coloquei angelim. E aqui é um angelim dentro do coxo. E esse coxo, esse tampo de manga, eu virei, cortei e virei. Conforme vocês vão ver aí no desenho, na sequência, na verdade, vocês vão ver. Tá, joia? Então, o tampo é manga. Fechou? E tem esse coxo aqui, orgânico. Ó, formato mais orgânico aqui. E é isso. Isso aqui serve pra guardar umas ferramentas, umas ferramentinhas, não cair no chão. Tá bom? Então, bora lá ver em ação. E é isso mesmo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau.